Fala galerinha, beleza? Para quem não me conhece aqui em Fala Gratiano trazendo mais um vídeo para vocês e galera como eu disse foi confirmado né eu avisei que esse carro aqui ia sair o Grotti X80 Proto é um novo super custando a bagatela de 2 milhões e 700 mil aqui na legendário Motorsport né a galera que encontrou os arquivos que vazou os arquivos então realmente os caras estavam certo e como eu fiz toda a cobertura da DLC isso foi meio que uma micro DLC power up a coisa assim eu não estou lembrando agora deixa eu dar uma olhada aqui não tem aqui dizendo é poxa ia aparecer na próxima é é power play né essa foi uma nova DLC que pelo que eu vi acrescentou só o Grotti não tenho certeza galera esse vamos fazer a tunagem dele aqui né abrir aqui já comprei ele já para adiantar comprei ele vermelho porque como vocês devem saber a Grotti é uma nossa deu uma piscada ali sinistra eu pensei que eu pensei que tinha explodido o computador mas bom pelo visto não foi né então galera assim é o Grotti ele é uma marca que ele vem para satirizar a Ferrari né então eu comprei o carro já vermelho achando que ele ia vir vermelho e preto e adivinha só o carro veio vermelho e laranja né então vamos lá daquele jeitinho assim como a gente sempre faz né blindagem 100% os freios melhor para-choque a gente não mexe agora motor melhor escapamento a gente muda aqui para esse duplo no caso quadruplo né buzinas não luzes faróis xenon óbvio kit neon não nesse carro não vou botar nenhum transmissão já tem a placa nossa dá para usar minha placa personalizada amarelo no preto esse carro que possivelmente pintura a gente vê isso depois saia também depois pode depois suspensão nossa dá para baixar mais do que ele já é baixo transmissão a melhor turbo né óbvio as rodas cara essas rodas eu não vou mudar essas rodas estão muito bonita mas tem umas coisas aqui que a gente muda né design não muda a prova de balas a gente bota né óbvio a fumaça do pneu vocês sabem que eu não coloco janela pretume total né então basicamente essa é a tunagem de motor que esse carro tem né blindagem freio vamos ver agora para-choque splitter de corrida splitter com primária cor secundária e carbono é um carro protótipo então é carbono galera eu não lembro qual é mas ele é um ele é baseado num protótipo da ferrari que a ferrari só usa para salões de automóveis tá então não tô lembrando o nome da ferrari eu vou deixar aqui na descrição qual o nome da ferrari tá eu vou botar um um teste assim aparecendo na hora assim quando eu falo com o nome da ferrari que é este carro bom né a gente viu aqui né escapamento explosivo não buzina não luzes a gente já botou placa também vender não saia né saia cor primária secundária carbono carbono esse carro basicamente vai ser feito todo de carbono horrível esse spoiler vamos para o próximo não nossa cara isso nossa eu sinceramente não sei qual eu acho que deveria esse aqui com as cordas e tal esse aqui tá um negócio mais esportivo feio tão feio quanto mas ele tá mais esportivo né vamos lá transição já tá transição também turbo também rodas não vou mudar rodas desse carro janela já tá então agora vamos para pintura do carro né nossa ele tem um monte de pintura vamos lá bom como vocês devem saber é uma ferrari eu sempre ando respeitando os as cores dos carros originais então esse carro aqui vai ser vermelho preto isso aí vamos pegar o vermelho aqui rosa vermelho elegante vermelho elegante vermelho chama vermelho corrida vermelho torino cara é vamos mudar essa cor secundária logo que tá me dando agonia esse laranja aqui metálico vamos botar esse carro todo vermelho aqui na cor primária vamos botar vermelho corrida também se bem que ele pretão no melhor estilo carbono hein tá bonitão e aí e agora bom vamos ver como ele fica tudo vermelho vermelho lá vai ficar show mas não ele fica tudo vermelho vermelho só elegante chama corrida aqui vermelho corrida cor interna é óbvio que a cor interna ali né óbvio que vai ser vermelho cara cara isso é uma ferrari não tem pra onde vermelho lava torino é como a gente não tem vermelho corrida a gente vai lançar esse vermelho torino aqui cor dos detalhes ah mano o detalhe vai ser preto não tem nem não tem pra que reinventar a roda né se bem que olha só vamos lançar um vermelho também por causa do detalhe nas rodas cadê eu passei vermelho acho que eu passei vermelho vermelho corrida aí porque aí também tem um detalhe quando a gente lançar se a gente lançar outra cor aqui como será que ficaria com uma cor de carbono aqui tô demorando demais já né já tão puto aí tenho certeza disso olha preto carbono olha eu vou dizer que eu até que gostei dele assim vem viu e é esse aqui que vai ficar lançar um não dá eu acho que o perolado já fica com relação ao outro bom é como vocês puderam ver né então vamos lá só passar blindagem já foi freio já foi pra já foi motor já foi escapamento foi explosivo buzina a gente não muda luz também já foi placa foi pintura foi pintura foi saias foi spoiler foi suspensão foi transmissão foi turbo foi rodas não mexe janela já foi então galera como vocês podem ver é um carro que a tonagem dele é bem simples né mas é um carro diga-se de passagem muito bonito diferente do fmj que aparenta também ser um protótipo né e é muito feio lá os amortecedores aparecendo ali no vidro esse carro deve ser uma desgraça no tiroteio com esses vidros dele gigante apesar da da área da sua cabeça fica um pouco tanto quanto escondida ali né já que as partes mais alta do carro tá tudo ali bom vamos fazer um teste de velocidade aqui correndo até 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 ai opa olha aqui por dentro né ah já ia esquecendo mostrar ele aberto né aqui porta gaivota como vocês devem saber então mostra ele aqui todo aberto porta de veículo todas portas de veículo todas bom ele abre aqui a parte do motor né tá aí o motorzão traseiro as duas portas gaivota e a parte frontal ele não abre então vamos fazer um testezinho aqui dá uma carreirinha lá até o apartamento e ver como é que ele se comporta bom uma coisa já de cara que dá para perceber né eu vou testar aqui no teclado que o pessoal também usa o teclado né é ele não derrapa tanto quanto o fmj o que é uma coisa boa quanto como o fj e o reaper né ele não derrapa tanto nas largadas não sei como ele se comporta em em curvas opa já começamos batendo batendo não sei como ele se comporta direito em curvas será que ele é tão bruto quanto parece que em curvas ele é bom hein deu um drop frame sinistro aí para 10 olha esse carro está prometendo hein vou ser um carro de 2.700.000 e parece ter um controle muito parecido com o t20 falta fazer agora os testes de velocidade né eu vou esperar starbuck ou zero ou coroner entrar para a gente fazer os testes de velocidade e o brote x80 pronto pelo que está parecendo o que aparenta é um carro que corre bem hein muito por sinal antes de passagem é um carro muito mais bonito que o fmj eu continuo batendo na tecla que o fmj é um carro horrível opa minha tia foi mal viu pelo que deu para ver aqui já é ele com freio de mão então não dá para mandar um drift que ele não foi de mãe é meio ruim bom galera se você gostou desse vídeo aqui foi só um videozinho de tunagem meio que um teste de velocidade em corrida sem comparar com ninguém né e eu vou entrar aqui na louça na amundation aqui e vou ver se chegou alguma coisa nova então se vocês gostaram do vídeo você deixa o seu like se você não é inscrito no canal você se inscreve beleza galera esse vídeo fica por aqui aquele abraço valeu falou e eu fui